Nossa, esse vídeo deu saudades de Arautos Sem Segredos de antigamente. Quantas vezes nós escutamos frases como essa? Vídeos improvisados, pessoas pegas de surpresa, muitos pretos e brancos. E você se sente na nossa vida real mesmo. Pois bem, caríssimos seguidores, aqui vai mais um desses vídeos pra você. Mas dessa vez, numa viagem. Aí o Marcelo é a minha filmadora oficial dessa viagem. Nossa! Você tá preparado? Seu passaporte está em ordem? Então vamos! Música Caríssimos seguidores, salve Maria! Nós estamos nos últimos preparativos pra nossa viagem. Você sabe aquele fatinho muito interessante? Pitoresco até. Conta-se que uma vez, São Francisco chamou um dos discípulos dele pra fazer uma pregação. E o convento ficava um pouco afastado da cidade. Aí o que aconteceu? Ele chamou pra fazer a pregação e eles saíram, foram até o povoado. Só que, pra surpresa do discípulo de São Francisco, eles chegaram no povoado, deram uma volta e voltaram pro convento. Aí ele ficou super curioso, super intrigado e ele falou assim, então, mas pai Francisco e a pregação que a gente ia fazer, não teve? Aí ele falou assim, nós fizemos a pregação. Porque o fato de eles terem feito aquele percurso no povoado, trajando o hábito deles. Mas, enfim, sendo que eles eram no convento, no povoado, foi uma verdadeira pregação. E esse, caríssimo, seguidores, vai ser um dos maiores meios de apostolado nessa viagem que nós estamos começando. Nós estamos fazendo essa viagem porque o irmão da irmã Patrícia vai se casar. Aliás, ele também foi dos Arautos durante uns anos. E a dona Patrícia, que é a mãe dos dois, fez questão de importar um couro aqui do Monte Carmelo. Ela patrocinou a viagem nossa. Nós estamos treinando já uns bons meses pra isso, pra sair algo muito bem feito. E nós vamos pra República Dominicana, que é o país deles. Nós saímos na segunda-feira à noite. E você sabe que é um fenômeno muito curioso. Porque, por mais que nós convivamos muitas irmãs, cada uma faz a diferença. Todo mundo queria ajudar, queria se despedir, queria fazer alguma coisa. Nossa, quem visse? Parecia que nós íamos passar um mês fora, no mínimo. Salve, Maria e senhoras. Agora estamos aqui. Conexão. O aeroporto de Panamá. Faltou uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco pra chegarmos na República Dominicana. Maria Ressuzzi, Madelina, Sara. E você não imagina o que é sair à rua, em ambientes os mais variados, revestida assim. E como, por isso, quando elas nos veem, se acende na alma delas o senso do amor de Deus. A voz da consciência. O chamado de Deus. Ninguém nos vê e fica indiferente. Foi, de fato, uma verdadeira pregação. Porque, ao nos encontrar, as pessoas se encontram de verdade com algo muito superior à nossa própria pessoa. E muitas vezes, na maioria das vezes, a curiosidade se segue um toque da graça naquela alma. A autenticidade, ser aquilo que nós somos aqui em Monte Carmelo, aqui nas atividades, na comunidade. Ser isso em qualquer lugar, no aeroporto, num ensaio, numa apresentação. Isso é a melhor forma de atrair e evangelizar as pessoas. Mostrar a alegria que há em abraçar o caminho da virtude. Muitas vezes, nós pensaríamos que seria o contrário. Que a gente mostrar aquilo que nós somos pode criar uma distância e impedir que as pessoas cheguem até nós. E é muito o contrário que nós vimos sempre e, sobretudo, nessa viagem. Na catedral, durante o ensaio, turistas e turistas que passavam por ali e faziam questão de parar, de perguntar. As músicas nem estavam excelentes. Era um ensaio que a gente estava fazendo. Parava, voltava. Mas, mesmo assim, não era a música que atraía, mas era aquilo, a forma de viver. E, nessa viagem, nossa, teve de tudo. Teve desde coisas programadas, já, antes de sair. Então, teve uma reunião que algumas irmãs deram para os jovens cooperadores de lá. Teve umas atividades com as meninas que participam lá, com os nossos programas. Também, nós fomos convidados para cantar numa missa telegravada para a TV da Arquidiocese, lá de Santo Domingo. Que, aliás, é a primaz da América. Bom dia. Le fala o diácono, Julián Antonio Aguero-Woss. E a verdade é que a experiência que temos tido com as vozes das irmãs do Heraldo do Evangelho, do Coro, foi subliminal. Hermoso, realmente. Hemos sentido a presença de Deus através de suas vozes. E nos han elevado à presença do Padre. Eu sei que a Mãe, a Mãe Maria, está feliz e feliz com a voz de nós. Nós, pois, nos hemos alegrado imensamente. Obrigado por este momento que nos han brindado. Obrigado por suas vozes. Que sigam levando esse mensagem de amor, de paz, a todos os países onde vocês pisem. Que seja a Mãe com vocês. Amém. Sim, quero dar-lhes as gracias a vocês que nos visitam. Sabemos que vêm de diferentes lugares com essa espiritualidade. Que não tenho palavras realmente para expressar-me sobre o que eu vivido e o que eu senti-o em esta manhã. Realmente, eu vou sentir a voz quebrada porque ainda estou emocionado de as vozes. E realmente é uma experiência maravilhosa que eu vivido hoje com vocês. Espero que se mantenham mais tempo para poder seguir compartilhando essas vozes angelicais de vocês. Que elevam a uns realmente ao céu. Muito agradecidos estamos. E o povo dominicano também se sente feliz e agradecido de vocês. De seguro que vão escutar suas vozes e vão viver o mesmo que eu vivi neste momento. Muitas vezes. Finalmente, dizer-lhes que o canal Televida se ha regocijado com suas presenças de cada um de vocês. Com o amor com que se estão dispostos a levar este mensagem através do canto. E sei que muitas almas vão ajudar a levantar de las camas. Deus lhe bendiga, rica e abundantemente. Amém. E também tem coisas totalmente imprevistas. E de surpresa mesmo. E para isso até vocês, Geraldo Sem Segredos, ajudaram bastante na preparação. Nós somos o setor feminino dos heraldos do Evangelho. E estamos tendo a graça de passar uns dias aqui na República Dominicana. E nós somos um coro. E, bom, evangelizamos por a música, trabalhamos muito com os jovens, com a sociedade para levar a vida, o Evangelho, a todos através da beleza. E por isso, lhes conto que foi uma surpresa porque, quando chegamos aqui, havia algumas irmãs que já haviam venido aqui à República outra vez, há alguns anos. Mas a maioria de nós não, era a primeira vez que estávamos venindo. E, além disso, sobretudo, é um momento muito importante de reencontro familiar. E, além disso, é um momento muito importante de reencontro familiar com a família hoje em esta casa, com todo o carinho por que prepararam a comida, ter nos aqui a todas reunidas. De verdade, é uma alegria muito grande por estar com vocês. E sei que em vocês estão todas as irmãs, todos os primos, os tíos, os sobrinhos, todo o mundo. E a verdade, que o senhor me compreste e sepa que com as orações de todos e cada uma, lá dentro do santíssimo sacramento, lá dentro do santíssimo sacramento, lá dentro do Senhor, sempre. Obrigada. Vocês sabem, não tenho que dizer mais, que esta é a sua casa. Não sabemos, não sabemos, não sabemos. Assim que já quero bem-vindos, sepa que esta é a sua casa e todas. Muito obrigada. Nossa senhora Wala, que tem muito carinho. E finalmente, depois de tantas atividades, de tanto apostolado, nós voltamos para a casa paterna, voltamos para o Monte Carmelo. Durante esse tempo de viagem, se bem que a nossa vida já não seja para nós mesmas, seja para benefício dos outros, nesse tempo de viagem, sobretudo, foi momento para se dar e dar para os outros. Sempre se preocupando por aquele que passava do nosso lado, por aquele que precisava de alguma coisa. E nós esperamos. Quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que nós pensamos foi, Oxalá, que Nossa Senhora tenha levado em conta. E que nenhum daqueles que precisavam de um sorriso, precisava de uma palavra boa, de uma palavra de consolo, ou precisava se reencontrar com Deus, com o belo, com a esperança, tenham sido desatendidos. E tenham deixado de ouvir aquilo que cabia a nós dizer a eles. E eu espero que Nossa Senhora faça não só que isso tenha acontecido, mas, sobretudo, que isso frutifique e dê frutos de santidade na alma deles. Que isso também seja o início de muitas outras missões que nós vamos fazer daqui para o futuro. Eu espero que em todas elas você esteja nos acompanhando. Salve Maria!